Bom dia, meus amantes de calopsita, tá aí o ninho tá limpinho, serragem nova no ninho. Vamos começar a colocar eles de novo pra dentro do ninho. Olha só que bonitão, esse daqui já tá esperto já. Tá aqui, mais um pedacinho, pra quem vê já vai tá tirando já da mão. E o último brebezinho, esse aqui foi o último que nasceu, ó. Colocar ele bem aqui, isso aí tá sempre quentinho. Tá aí, pra que ele são amantes de calopsita, tá lembrando aí, tá mantendo o ninho da sua ave limpa aí. Isso aí traz saúde pra ave, tá sempre limpinha, olha só. A ave fica limpinha, 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 eu sempre mantenho a linha limpa. Olha só a qualidade daqui dela. Deve ser limpinha, tá lembrando? Tá aí, fica mais esse desistir, essa dica aí pros amantes de calopsita.